Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre diners do Bradesco e diners da Caixa Econômica. Vamos desmembrar esses dois cartões. Quem leva vantagem? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Temos que partir de um ponto, sabendo que nós buscamos no cartão a quantidade de milhas aéreas ou pontos que se transformam em milhas de uma forma maior, ou seja, qual cartão que me dá mais milhas? Qual cartão tem um spread menor? E aí sim nós vamos desmembrando os demais benefícios dos cartões. Vamos começar pela Caixa Econômica Federal. O cartão elo da Caixa, a pontuação é 2,3 pontos a cada dólar gasto nacional e 3,3 pontos a cada dólar gasto internacional. Validade dos pontos nunca expiram. Até três cartões adicionais inteiramente grátis. Promoção um ano isento a anuidade deste cartão até 31 de março. Além disso, pagando a primeira fatura, ganha 10 mil pontos bônus Caixa Econômica. O cartão vem com um limite mínimo de R$ 25 mil já contratando este cartão. Você pode escolher as duas versões. A versão black, preta, elo e a versão branco, que seria o off-white. A anuidade deste cartão é 12 parcelas de R$ 91,67. O cartão te dá acesso à sala VIP do Laude Key, ilimitado para o titular, os adicionais e um convidado por cartão. O cartão a gente dá acesso ao chip de viagem internacional e o transfer urbano também. E todos os outros benefícios que o cartão te dá, junto à bandeira Elo, através do Elo Flex. Onde você pode trocar os benefícios do cartão e modelar da forma que você achar interessante para você. O cartão te dá acesso grátis também na sala VIP Elo Advantage, em Congonhas. Sem a necessidade de usar o aplicativo ou usar o cartão através do lounge. O spread cobrado deste cartão é de 4%. Agora vamos conhecer o Bradesco Elo Dime. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. O Bradesco ainda, até a data da gravação do vídeo, só está emitindo cartão nessa versão antiga do Bradesco Diners. Ou seja, ele não te dá a opção de escolha das cores do cartão, como acontece com a Caixa Econômica. A pontuação do Bradesco é um pouquinho menor que da Caixa. No Nacional, é 2,2 pontos por dólar gasto. No Internacional, a cada 1 dólar gasto 3,3 pontos, como acontece com a Caixa. A anuidade do cartão é 12 parcelas de R$108. No momento, não tem uma promoção com esse cartão de isenção de anuidade, tampouco bônus na aquisição do cartão. Também é possível solicitar até 2 cartões adicionais inteiramente grátis com o cartão Bradesco. O cartão Bradesco também te dá acesso às salas VIPs do programa Lounge Key Limitado para o titular, os adicionais e um convidado por cartão. Além disso, você tem acesso aos Lounge Elo Advantage em Congonhas, totalmente grátis. Além disso, você pode usar os Lounge Bradesco também e suas salas parceiras. Ou seja, você pode usar o cartão Elo Bradesco nas salas que tem convênio com o Bradesco, além das salas do Lounge Bradesco, também Elo Advantage e também as salas do Lounge Key com este cartão. O spread praticado pelo Bradesco Cartões é de 5,5% internacional, maior que da caixa. Para efeito de salas VIP, com certeza do Bradesco é o melhor. Os benefícios do Elo Flex também se contentam ao cartão Bradesco. Você pode transformar os benefícios da forma que você achar interessante para você. Você pode modelar os benefícios do Elo para o seu cartão Bradesco Diners também. Como vocês podem observar, a pontuação da caixa nacional equivale a 2,3 contra 2,2. Dando um ponto para a caixa, eles empatam internacional. O spread do Bradesco é superior ao da caixa, 4 contra 5,5. A validade dos pontos dos dois cartões nunca expiram. E o programa de fidelidade, onde você transfere do Bradesco, é o Livelo. Já da caixa, ele aparece aí ao programa de fidelidade da caixa econômica, onde você pode transferir para os parceiros também. TudoAzul, Smiles, Latam, Tap, Dots e também crédito na fatura. Você pode vender os pontos por crédito na sua fatura da caixa. Como no início do vídeo eu falei para vocês que nós iríamos levar com consideração a pontuação, o spread do cartão. Então, neste momento, a caixa leva vantagem, apesar de salas VIPs o Bradesco ter mais vantagem. Nós não vivemos apenas de salas VIP. Nós vivemos de pontuação, spread para uso internacional, que são as melhores opções que nós temos de um cartão. E além do contexto de ter uma salas VIP boa. Com o da caixa, atenderia qualquer programa do lounge aqui, inclusive os seus adicionais. Então, a caixa tem benefícios aí que, teoricamente, levaria vantagem referente ao Bradesco Cartões, mesmo ele te dando mais acesso às salas VIPs. Certo? Pessoal, está aí para vocês a comparação dos dois cartões, Bradesco e caixa. Lembrando que a unidade dele é mais cara, hein? Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para o abraço, então? Lucas de Oliveira, um grande abraço. Adilson Cruz, um grande abraço. Júlio César, um grande abraço. Rodrigo Alvarenga, um grande abraço. Ronaldo Dias, um grande abraço para vocês também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.